Olá Brasil, tudo bem? Eu sou o Alexia, eu sou francês, eu estou aqui na minha cidade na França com minha esposa Carol, carioca, e nossa filha aqui, Amélie, e a gente vai ver as decorações de Natal da minha cidade, Natal da França. Tá chovendo hoje, então é um pouco frio. Vamos lá. Vamos com chuva mesmo, o tempo tá ruim aqui, não tem jeito. É, vamos ver o que que tem, tem um mercadinho de Natal, vamos lá. Labá, labá! Labá, labá. Carol, aqui tem um mercadinho da ferinha do domingo, né? E aqui temos a entrada do Mercado de Natal. Bom, quase não tem ninguém porque tá chovendo, né? Mas se não fica bem, com bastante gente nesse horário. Uau! Que sorvete de glu! A casinha dos esquimossos! Que sorvete bonito! Aqui temos o Donjon, que é o castelo da cidade. Bom, já fiz vídeo sobre minha cidade de Nha, ó. Durante o período de Natal, eles colocam desenhos animados, animações projetadas em cima do castelo. É bem legal. Vamos ver. Vamos ver. E aqui a entrada da cidade com um serpente, e um segundo serpente aí, e aqui a entrada do centro da cidade comercial. No meio do centro tem essa vitrine aqui, que engraçado, ursinhos porares que estão mexendo, bom, ok, olha ursinhos, tá chovendo, melhor dia para ter vindo filmar aqui no centro. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, bebê? C'est l'élu? Bom, gente, isso é o transporte da cidade. Na cidade inteira de New York agora, os transportes públicos da cidade são de graça, então todo mundo anda de graça nessa cidade. Quando eu morava aqui não era de graça, né? Tinha que pagar. Um café de vinho aqui também. Tem uma falsa, não é de gelo. Ah, não é de gelo. Ah, entendi. Bom, essa tá fechada já porque... mas é cedo, são sete e meia, mas na minha cidade é para patinar, bem no centro da cidade assim. Olha que legal. E lá no final da rua temos a Prefeitura. Prefeitura com decoração de Natal. Os restaurantes também tem umas decoração de Natal. Legal. Só que todo mundo tá fechando. Bom, gente, foi isso. O centro, mas muita coisa fechada. Mas vocês viram um pouco as decorações de Natal, que eu achei um pouco fraco esse ano, comparando com outros anos. Agora eu queria mostrar para vocês a decoração de uma loja que vende coisas de Natal. Pode ser interessante mostrar para vocês. Vamos lá. Uma loja de flores aqui, na verdade. Vocês podem ver, é todo vendendo flores aqui, mas eles têm um lugar especial de Natal, onde eles vendem coisas de decoração de Natal. Eu queria mostrar para vocês porque é lindo demais. Bom, tem muitas coisas. Aqui são as árvores de Natal. Ok, olha as bolas, as bolas de Natal para decoração. Nossa, tamanho gigantesco. Olha quantas árvores com todos os tipos de cores e de luzes. Olha as decorações que eles vendem. Olha, esses são todos de plástico, são falsificados, claro. Olha as decorações também para colocar em casa ou fora de casa. Tem umas coisas que são para colocar no jardim. Os trãozinhos para passar ao redor da árvore. Olha só. Olha, aqui para decorar. Olha lindo. Bom, queria mostrar também para vocês que eles estão fazendo uma parte que é mais de decoração para crianças, né? Se divertir e ver eles fazerem esse espaço aqui, que é só de decoração, né? Não é para comprar. É gigantesco. Olha isso que é lindo. Um carrossel, uns ursinhos. Um ursinho que dá um oizinho. Tem aqui uma... Olha os ursinhos subindo, se mexendo. Tem um coelhinho que tá fazendo o chocolate. E aqui tem as marmotas. As marmotas fazendo chocolate também. Olha só, que lindo. Mas se não acabou, tem mais. Bom, aqui eu estou em Ñônia, na idade onde eu cresci, tenho 80 mil habitantes. Mas olha, se você quer Guirlanda, nem sei como falar em português, Guirlanda, fazer a decoração da árvore de Natal, tem até lá o fim da loja. Olha, tem até um canãozinho que tá passando na loja, passando pra lá pra cá. Olha só. E aí, Carol, o que você tá achando da decoração? Tem tudo que você imaginar pra decorar. De todas as cores. Tem pra quem quer fazer bege, vermelho, rosa, verde, branco. Tu já viu uma loja dessa? Ah, no Brasil eu nunca vi loja com tantos detalhes de decoração. Eu também não. Tem bastante. Você vai na 25 de Maçã, em São Paulo, você vê bastante decoração. Eu nunca vi desse jeito. Sim. E aqui é uma loja. Deve ter um monte dessas. É. Ah, Amelie gostou, ó. É. É bonito, é bonito. É bonito. Que legal. Tchu, tchu. E aqui tem mais. Um monte de coisinhas. De decoração. É só de decoração tudo isso, né? Olha só. Ó, os bichinhos lindos. Olha só. Dá vontade de comprar tudo. Ó, ursinho com o bebezinho no braço. Ó. Olha, 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 olha. Aqui tem mais de princesinha, parece, mas ainda é decoração de Natal. Olha, tudo de rosa aqui. Que ce que tá, bebê? Quê tu fez? Synə. R depriminação. Então, são as decorações de Noel? Os chios. Os chios de Noel. Tem mais aqui, vou mostrar. Aqui minha mãe, bonjour. Olá Brasil. Olá, muito bem. Ela trouxe a gente para cá para mostrar para Amélie as decorações de Natal. E aqui... é uma televisão? O que é que está mostrando? Olha... Papa! O que é? O que é? Tu as feijas? Sim, são feijas. Enfim, só para mostrar para vocês. Não são as boas! Você viu as boas? São as boas de Noel. Para colocar na árvore. São as boas de Natal. São as boas de Natal para colocar nas árvores de Natal. Nunca acaba esta loja, parece, né? Ainda tem mais para cá. Meu Deus! Olha só, gigantesco! Tem mais aqui. Aqui mistura as flores e Natal. É. Olha! Tem aqui as árvores de Natal ainda. Nossa! Quanta coisa! Tem projetores que jogam coisas pelas paredes, assim, de Natal com musiquinhas. Olha só! Joyeux Noel! Joyeux Noel! Joyeux Noel, o que quer dizer? Feliz! É Natal! Joyeux Noel! Todo projetores de Natal para colocar no jardim ou contra a parede em casa. Você viu, bebê? Il monte, il monte, il monte, il monte! Amelie! Tem mais aqui, mais coisas de decoração de Natal. Tem, quer dizer, um champignon? Ah, ué? Tem mais decorações aqui. Aqui, les chaussettes. Estas chaussettes são meias para deixar embaixo da árvore para o Papai Noé passar e deixar aí. Olha, tem mais aqui. Oh, tem umas cartas de votos. Meilleurs vœux. O que quer dizer? Melhores votos, né? Olha, aqui tem um chapéu. E a parte que faz a decoração das mesas de Natal, o jantar de Natal. Tem mais aqui, aqui. Tchucu! 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 Tchucu!